Dobrei, dobrei a truta Bola do Maurício, ele agora Bola boa do Maurício, Thiagonal, bola boa Sensacional, Mauricinho Mauricinho e Cabeção Contra Claudinho e Janari 2 a 0 o jogo Pegou Claudinho, Janari levanta, vai ver o Jajá Passou Cabeção de Prima Faca na Caveira 0 a 0 Tinha que fazer a jogada, trabalhar a bola Tá valendo, agora subiu o muro Agora foram todos, né 1-2 o jogo 1-2 1-2, é o game, pegou o Gilbert Vai chegar Mauricinho, prepara o Cid Faca na Caveira de segunda Não, lá vem o Janari, Diagonal Conseguiu agora O Nanico, vai a loucura 3-1 é o jogo 3-1 é o jogo 3-1 o jogo, Mauro vai pro serviço Pronto, tá resolvido o problema ali agora Resolve a agonia do assinante Como é que faz? Pegou a bola boa ali do Nani Lá vem ele atacando Nossa Senhora, a bola do Claudinho ali agora Maurício, Maurício, saca no Janari, Viag Maurício, Janari, Viag Salve o Gustavo Pegou o Maurício, cabeção levanta Passou 0-800, não conseguiu 3x3 o jogo 3x3 É, pô, não vai dar pra ver esse jogo Foi tudo um sonho de verão, Renato Tudo um sonho de verão, tá embora Vai jogar uma pelada hoje Não, vai se apresentar Hoje é dia ele se apresentar É, caralho Vamos pular Tá um pouco melhor que essa do Claudinho Ai, Maurício Maurício Maurício, Maurício pegou no braço dele que ele falou Boa, Maurício Eu também fiquei com essa sensação na hora Tem uns três em afusar E o Claudinho achou que não foi Não, o Claudinho achou que foi O Claudinho achou que foi na hora Ô, Rosanete, o Claudinho achou que foi Ô, Gustavo, perderam nessa bola que eles roubaram Perdeu nessa Perdeu nessa bola roubada, Maurício Porra, Maurício, não tem jeito, né Não tem jeito, né, doutor Vale, abençoado Tá, mas eu achei que foi também na hora Na hora, a primeira sensação que eu tive foi essa Maurício, você tava lá em Gaza Esquece, não tá parado Maurício tava lá em Gaza, chegou 300 metros de Gaza 400 metros de Gaza, o velho tava quietinho Chegou em Gaza Chegou em resultado Se sou eu, quero pelo menos uma ponto e cinquenta na minha mão Dá um ponto e cinquenta Dum 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 dum! Toma! No mínimo Mas lá vem o processo vem da ônibus É, é, acho que eu falei Você já ouviu falar com ela É só os pisciclete da perna Sai depois sai, Julio Quizeram pra Sibélia Não fizeram essa parada Eita! Que medo aqui! Ó, só que tem a perna A parada, a parada Estamos aqui, estamos aqui Estamos trabalhando Olha só, minuto 5 Minuto 5 Pegou o Jajá Claudinho consertou 0800, pegou o Gilbert de cabeção Levanta, vai ver o Gilbert Diagonal, tava o Jajá Claudinho pega, conseguiu lavar o Jajá Faz seu nome, Jajá Pegou o Mauricinho, levantou Lá vem o Maurício, que defesa Deu o ralinho, tá bonito Lá vai o doutor Nanico Nossa senhora Doutor Nanico Se respeite a torcida do Júlio Barrantiga E o Lívio tá ali agora, meu Deus Esquece o monte de sunga preta Tá vendo você pegar bem Eu vou te levantar Certo, bem Dá uma olhadinha pra lá Toda hora o cabeção tá falando assim Fica, vai Igual o maluco O Maurício não sabe o que fazer lá Placar do jogo, Nani Os caras vão virar a bola também Mas vamos tentar defender 5x5 é o game Pegou o Gilberto Mauricinho, levanta Lá vem o Gilberto Respeito, velho Bola fora 6x5 Tome conteúdo 6x5 6x5 Levar o Nani pro serviço Tiro, pegou o Gilberto Levantou Pode de fundo Pegou o Jajá Aí é pra fechar Jajá E aí Jajá 7x5 Game 7x5 7x5 é o game 7x5 é o game 7x5 é o game Você correndo 28 gols todo dia Vai perder o jogo Todo dia 7x5 O Claudinho vem pro serviço Eu e o Dentinho Eu e a primeira Segunda Na frente Sacou Pegou o Gilberto Mauricinho Levanta Ela vai o Gilberto Claudinho inteiro Lá O moço abriu o braço Se tomar Vai abrir novamente 8x5 Cala a boca 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 Aquele não. 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 É muito mais fácil. Aquele não. Aquele não. Esse pé. Isso aqui é uma área gruta. Olha lá. Olha o tamanho da terra dela. Os caras botam muito a pena de andar aqui. Olha o meu Júnior. Pra ele aguentar essa chave aí não é possível, cara. 8.5 8.5 8.5 é o game. 9.6 é. Tá vendo o Claudinho no serviço. Esse é do Maradona. Pegou. É do Maradona. Ficou na rede. 9.5 o game. Ele tá ali fazendo caipirinha ali, pô. Tá bom, pô. As calças aí. Por quê? Quando o Claudinho chama pra todo mundo pra apostar assim, dificilmente ele perde. Foi mesmo? Pegou o cabeção. Mauricinho levanta. Lavar o Gilbert. 9.5, né? 10.5. 10.5 o game. Pô, cadê o dentinho, mano? Eita. Cadê ele? Cadê o Gilbert? Cadê o Gilbert? Cadê o Gilbert? Cadê o Gilbert? Ah, tá ali atrás. Clima muito hostil agora, né? Clicão. 10.5. avião Nonico no serviço tá sacando muito bem, sacou balanceado bora porra meia, meia, dez meia, zero eu vou te falar, esse jogo não pode ser tá bom, tá bom, tá bom o Janari, cara não, não pode ser no Janari, o Claudinho conserta todos eles lá em cima se for do Claudinho, ele não vai ter bola mas é mais fácil defender, cocau é, por causa da levantada do Janari, que não é tão boa levanta bem, pô é, é, é o Janari, aí, você tá sacando na alma vamos lá, voltamos a nossa programação normal, vamos ver quem tava certo quem tava errado esse ali do Jajá que tá muito bem tá quanto? 12 e meia 12 e meia, o game 12 e 6, o Jajá tá continuando o serviço olha o saque do Jajá, lá vem o Mauro eita, não é comum, hein não é comum, o moço é rar só sabe, Pocão aí o o Raul, cadê o Raul? pô, porque a bola tá vindo rodando muito cadê o Raul? você não erra essa bola, né Raul? tu ia falar agora, né Raul? você não erra essa bola que tu falou naquela hora eu já abro pra atacar aí Fred, olha o Raul aí, Fred o Jajá oi 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 e oi 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 Aí vão botar a terceira Me perdi no placar, Jajá Ô Jajá, me perdi, Jajá Ô Jajá, me perdi no placar Aí, ó ele aí Repertório, o Neblão, como é que é? Depende de quem você joga, eu jogo com ele Aí, paga um boquete pra ele, então Foi quanto jogo, Jajá? Acabou? Fim de papo, fim de jogo